Tem gente que saiu ontéria, sendo cheio aqui, atravessa a palavra, vai pegar, vai pegar, não é porque sou eu que estou pregando não, é porque a gente tem que pular e rodar, quando Deus está falando aqui ó, aqui ó. Vai incendiar ó, o Espírito de Deus vai começar a renovar. É uma sunique, olha lá no fundo, começou ó, é uma mamãe caia, o Icas, o Espírito de Deus vai começar a renovar. Ó glória, 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 agora, Deus, agora, agora, começa a envolver os teus filhos, Através de um renovo, mas através da palavra, Espírito de Deus, renova, 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 agora, agora, agora. Agora, 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 vai sendo, vai sendo, vai sendo, vai sendo, abre a boca, ele vai encher, 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 abre a boca. Quem veio, quem quer Quem quer a glória Abre a tua boca Vai pegar, vai pegar Vai pegar Já teve gente que caiu arrebatado ali Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Agora, agora Agora, agora Agora, agora Agora Abre a boca, ginásio Ele vai te encher Ele vai te encher, ele vai te encher Cadê você? Cadê você Que vem me adorar? Cadê você que vem me adorar? Abre a boca Oh glória Se você não der glória Eu vou dar glória sozinho aqui Glória, glória 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 Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Receba Água Aplausos 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 É o Eric Condé, sai e quer. Que é o Açui, que é Mandai.